5 motivos pra você desistir de uma vez por todas dessa mulher Meu nome é Laís Cardoso, sou coach especialista em sedução e desenvolvimento pessoal E hoje o assunto é pra vocês, né, que tá aí tentando já tem muitos dias conquistar uma mulher E parece que tudo que você faz em vão, tudo que você faz, parece que você tá errando Essa mulher só sabe te ignorar, essa mulher, né Então assim, hoje eu vou te falar 5 motivos pra você desistir de uma vez por todas dessa conquista E começar uma nova conquista A mulher, gente, ela dá sinais quando ela não quer ficar com você Tem vídeo aqui no canal sobre esse assunto Eu vou deixar aqui pra vocês, pra quando vocês saírem daqui, vocês correm lá e ir assistir São sinais de quando ela não está afim Então assim, já é um sinal, já é motivo pra você já desistir dessa conquista, né Mas aí hoje eu separei 5 motivos pra você desistir dessa mulher de uma vez por todas E o primeiro motivo, gente, é se ela te ignora o tempo todo Se você tá aí tentando fazer de tudo pra essa mulher Dá flor pra ela, chama ela pra sair, faz as coisas pra ela Tenta ser romântico, tenta, né, agradar essa mulher o tempo todo Só que essa mulher, ela só te ignora Ela só consegue te ignorar, te dar patada É, te tratar igual um capacho Não é o fato, não seja disponível demais Que as mulheres tratam vocês igual capacho aí, né Então assim, ela tá te ignorando Então vamos, né, parar pra pensar um pouco aí Será que vale a pena continuar fazendo as coisas pra essa mulher? O segundo motivo é Ela fala que vocês só são amigos constantemente Você vive falando Olha fulano, eu sou afim de você Eu quero ficar com você Vamos ficar junto, não sei o que e tal E ela só te vira pra você e fala que é só amigos Nada mais, né Toda vez que você torna a falar de um assunto mais delicado Uma coisa mais séria Essa mulher te ignora Essa mulher fala que vocês são só amigos Vocês são melhores como amigos Então isso aí, meu amor Se ela tá falando isso pra você Não tem porquê você ficar perdendo tempo E investir nessa mulher Cai fora dela Ela provavelmente tá ficando com o outro E tá te tratando aí como amigo Então às vezes Não é o que é a raiz Se eu, por que que eu faço Eu sou apaixonada por ela E ela simplesmente não sente nada por mim Não gosta de mim Eu já fiz de tudo Gente, infelizmente A gente não manda no coração das pessoas Infelizmente Quando você Faz de tudo E essa pessoa não te quer Ela demonstra Todos os motivos Que ela não te quer Pra que que você vai ficar Dando murro em ponta de faca? Tem um monte de mulher salteira Por aí procurando homem Pelo amor de Deus Então pensa nisso daí Tá? O terceiro motivo É quando ela Fica com todo mundo Menos com você Ela dá a chance Pra todo mundo Menos pra você Por exemplo Tá com você Ou ficou com você Não sei o que Aí deu a oportunidade Apareceu outro cara Ela começou a namorar Aí começou a namorar Que esse cara Não deu certo Voltou E foi correndo pra você Aí quando ela arruma Vocês entenderam? Ela consegue dar a chance Pra todo mundo Menos pra você Você é só amigo dela Só o consolo dela Só quando ela tá mal Que ela te procura Então esse aí É o terceiro motivo Quarto motivo Gente Ela não te procura De jeito nenhum Só quando precisa Então gente Por favor Essa daí É a principal Tá? Se você é uma pessoa Não te procura Não faz questão De estar com você Não te considera Nada mais Além de um amigo Gente Aí é motivo suficiente Pra você partir pra outra Pra mim é o suficiente Tá? E por último Aí o quinto motivo É quando ela Jamais menciona Ter um relacionamento Com você Além dela Falar pra você Que vocês só são amigos Ela jamais menciona Ter um relacionamento Certo com você Então meu colega Se ela tá falando Que só quer ser sua amiga E não quer Namorar com você Ela não te procura Não faz questão De estar contigo É Pra mim Como eu falei É o suficiente Pra você Desistir dessa mulher Tá? Para gente De dar murro Em ponta de faca Sabe? Eu sei que às vezes É difícil Eu sei que às vezes A gente é apaixonada Às vezes a gente acha Que não vai ficar Sem essa pessoa Mas gente A gente consegue Tá? Tem outras mulheres Aí precisando De ser amada Precisando de ser cuidada Precisando de ser bem tratada Sabe? E tem mulher aí Que tá pisando Tá te esnobando Então meu colega Acorda pra vida Sabe? Vai dar valor Em quem dá valor Em você Vai amar Quem vai amar você De verdade Para de ficar Correndo atrás Dessas mulheres E depois se precisar De ajuda Eu tô por aqui Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Hoje eu dei uma bronca Em vocês Né? Mas é só Pra vocês Ficarem espertos Aí Um de vocês Aí falaram Nos comentários Que eu tô Meio ofegante É só pra avisar Que eu tô bem É porque Quando eu falo muito E falo muito rápido Eu fico assim mesmo É normal Não tenho asma Não tenho bronquite Não tenho coronavírus É assim mesmo É porque eu falo muito Falo rápido E aí eu acabo Ficando sem ar Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Né? E qualquer coisa Não esquece De curtir Compartilhar De se inscrever Ativar as notificações E qualquer coisa Eu estou disponível Tá bom? Beijo Fiquem com Deus E até a próxima